Fala pessoal, eu sou o Rafael Razera e hoje nós vamos resolver um exercício de porcentagem, regra de três simples. É o exercício 22 do caderno de exercícios da prova de soldado PM São Paulo 2013. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube e recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e do exercício. Então vamos lá! Em uma loja de produtos automotivos, na compra de quatro pneus em promoção, o comprador pode optar por pagar à vista o valor de R$ 900 ou em duas parcelas de R$ 500, sendo a primeira no ato da compra e a segunda após o mês. No caso do pagamento parcelado, a segunda parcela terá um acréscimo de R$ 100, cuja porcentagem em relação ao valor dessa parcela é D. Então, eu quero saber a porcentagem do acréscimo. É o que eu quero saber. Então, aqui eu tenho que, em uma loja de produtos automotivos, na compra de quatro pneus em promoção, o comprador pode optar por pagar à vista o valor de R$ 900 ou em duas parcelas de R$ 500, sendo a primeira no ato da compra e a segunda após o mês. No caso do pagamento parcelado, a segunda parcela terá um acréscimo de R$ 100. Então, aqui eu tenho a parcela. Então, está falando que são duas parcelas de R$ 500. Então, uma parcela vai ser R$ 500 e está falando que terá um acréscimo de R$ 100. Então, se eu fizer esses R$ 500 da parcela menos os R$ 100 do acréscimo, eu obtenho o valor da parcela sem o acréscimo. Então, aqui, R$ 0 menos R$ 0, R$ 0, R$ 0 menos R$ 0, R$ 0, R$ 5 menos R$ 1, R$ 4. Então, R$ 400 sem o acréscimo. Então, aqui eu tenho que R$ 100 é o valor do acréscimo, R$ 400 é o valor da parcela sem o acréscimo. Então, eu tenho o primeiro valor do acréscimo, eu tenho o segundo valor que é a parcela sem o acréscimo. E esses R$ 400 representam 100% da parcela sem o acréscimo. Então, eu tenho três valores e eu quero descobrir um quarto valor, que é a porcentagem do acréscimo. Então, eu tenho condições de fazer isso através de uma regra de três simples. Onde eu tenho reais e porcentagem. Então, os R$ 400 da parcela sem o acréscimo representam 100%. E esses R$ 100 do acréscimo representam X%. Quantos porcento que é? O que eu quero saber. Então, aqui eu tenho uma regra de três simples, onde de 400 para 100 eu diminuo os reais. Então, eu vou diminuir a porcentagem de 100 para X. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em X. Uma regra de três simples, diretamente proporcional. Então, aqui, 400 vezes X é igual a 100 vezes 100. X é igual a 100 vezes 100, é 10.000. 400 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido. Sobre 400. X é igual a 10.000 dividido por 400. Aqui, eu corto dois zeros, corto dois zeros, ficou 100 dividido por 4, que é 25%. Ou seja, a porcentagem do acréscimo, 25%. Então, aqui, pessoal, a segunda parcela terá um acréscimo de 100 reais, cuja porcentagem em relação ao valor dessa parcela é, que eu descobri, que é 400 reais o valor da parcela. É 25%. Então, vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 25%. 25% é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com porcentagem e precisa saber regra de três simples, diretamente proporcional. Também precisa prestar atenção no enunciado, pessoal. Porque aqui ele está falando que são duas parcelas de 500 reais. Porém, quando você paga o pagamento parcelado, vai ser uma parcela de 500 reais e vai ser outra parcela de 400 reais, com o acréscimo de 100 reais, deixando o valor em duas parcelas de 500 reais, que resulta em um valor de mil reais no total do pagamento parcelado. Então, esse foi o exercício. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.